E aí pessoal, beleza? Hoje vamos aqui com uma manada extrema de zebra. Olha isso, cara. Olha isso, véi. Olha o... Mano, olha o tanto disso, véi. Mano, olha o tanto disso, véi. Olha o tanto de zebra, misericórdia. Meu Deus, véi. Olha isso, cara. Meu Deus, véi. Meu pai. Meu pai. Toma essa, véi. Toma essa. Toma essa. Ah, sai daqui. Sai daqui, seus gatinhos de pelo. Sai. Sai, mané. Sai, mané do Zé. Sai, mané. Sai, não, é? Não, seu Zé Famoia. Ah, agora treta. Eu sei que tu tá aqui nessa árvore. Ah, você volta aqui, seu Zé Famoia. Homem. Ha, ha, ha. Vem pra cá. É, ó, mané. Não, não, não. Faz isso não, velho. Seu filho da mãe. Ah, volta aqui, volta aqui. Seu filho da mãe. Meu Deus, você fez com o pobre zebra. Você matou. Eita, ficou de noite. Ups. E agora? Opa, aquele negócio lá, né? O doce. Quer dizer, aquele negócio lá, os caras estão. Espera aí. Ah, olha o humano aqui. Vou até lutar, mano. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Tome. Tome. Tome, eu conheci bem na barriga. Ah, sou filho da régua. Meu Deus, que trita mais insano, viu? E ele vem. Pia me fez eu comer com ele. Pelo menos existe um elefante pra ser venha dele. Uau, uau, uau. Ah, seu rinoceronte safado. Sai daqui, ô rinoceronte. E a gente não confia em rinoceronte. Ah, sai daqui, sai daqui. Ah, você se acha o dono daqui, né? Suze mané. Toma, toma. Toma. É pra cá, pra tu ver. Ah, seu filho da régua. Ah, vai pra cá, vai pra cá. Ah, seu filho da régua. Toma. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Volta aqui. Seu Zé, panonha. Sem vergonha. Ai, ai. Ah, meu Deus. Ah. Que treta é essa? Toma. Sai. Sai. Sai daqui, menor. Sai daqui, menor. Sai. 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 Sai daí. Sai daí, mané. Sai daí. Sai daí. Toma. 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 Vai. Vai-te embora, cachorro. Quer dizer, vai-te embora, carmiceiro. Seu Zé, mané. Cara. Não venha não, viu? Eita, bicho, igual a... Olha a truita, velho. Meu Deus, olha a truita. Deus, olha a truita aqui. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Que isso, velho. Tá ficando doido, velho. Seu Zé, o cachorro. Toma. Toma, toma. Nem adianta chorar, meu querido. Tu vai pro Papai Noel. Pro Papai Noel. Seu Zé, o cachorro. Olha a truita, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Formiga versus besouro. Agora é meu filho. E morreu o rinoceronte. Ganhamos. Ei, sai daí, ô, mané. Sai daí, ô. Sai, 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 sai. Sai. Ele ganhou nosso lugar. Que merda, hein? Aranha que morta e nós aqui sendo uma colônia de formigas. Meu Deus. Que louco que é essa? Colônia de formigas. Seu Zé. Sai, 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 sai. Que bochecho. Ai, me xiga. Você matou a zebra? Você é culpado por isso. Mas vamos, você vence. Seu titulo de rei de agonais. Ok. Deixa a vida dele em paz. Deixa, meu Deus. Eita, me chegou o tanto de zebra aqui, misericórdia. Meu Deus, olha o tanto de zebra aqui, velho. Misericórdia. Bem, querido saber o que vai acontecer, hein? Bem, querido. Ok. Vou lá beber. Mano, meu. Tava caçando ele. Arraça, safado. Sai daí fora. Sai fora, negão. Negão. Sai fora. E a Gessa, meu querido Que negão temos E a EZ Bem, gente, deixe o seu like E se inscreva no canal Tchau, gente, até minha aula acabar Bye, bye